Tem dias que a angústia bate forte aí dentro do seu peito Você tenta enxergar a solução e não ver jeito Agora senta pra me ouvir Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu Foram provas tão difíceis que hoje chega até dizer Não entendo como foi que eu venci A verdade é que existe um mistério aí dentro Uma força que excede o entendimento A razão pra ter chegado até aqui Tem alguém que esteve do seu lado em toda trajetória Alguém que conhece até o fim da história E me trouxe até aqui pra te dizer Lembra quando estava por um fio pra desistir E quando faltou isso aqui pra você cair E mesmo assim você tentou mais uma vez Era a mão de Deus Era a mão de Deus Segurando a sua mão pra não cair Você não veio até aqui pra desistir Então não tem porquê chorar Vou te assorir Era a mão de Deus E vai ser sempre assim A verdade é que existe um mistério aí dentro Uma força que excede o entendimento A razão pra ter chegado até aqui Tem alguém que esteve do seu lado em toda trajetória Alguém que conhece até o fim da história E me trouxe até aqui pra te dizer Lembra quando estava por um fio pra desistir E quando faltou isso aqui pra você cair E mesmo assim você tentou mais uma vez Era a mão de Deus Era a mão de Deus Segurando a sua mão pra não cair Você não veio até aqui pra desistir Então não tem porquê chorar Volte a sorrir Era a mão de Deus E vai ser sempre assim Era a mão de Deus E vai ser sempre assim Na tristeza ou na alegria Era a mão de Deus E vai ser sempre assim Na tempestade ou na bonança Era a mão de Deus Era a mão de Deus Contigo até o fim Lembra quando estava por um fio pra desistir E quando faltou isso aqui pra você cair E mesmo assim você tentou mais uma vez Era a mão de Deus Era a mão de Deus Segurando a sua mão pra não cair Você não veio até aqui pra desistir Então não tem porquê chorar Vão te assolir Era a mão de Deus E vai ser sempre assim É a mão de Deus Eu creio nessa palavra Sobre as nossas vidas Eu também creio O céu responde diferente Ele responde diferente Não foi do jeito que arquitetou Não foi da forma que tanto esperou Você fez os seus planos Mas o céu responde diferente Planejou, colocou no papel Todos os seus planos Mas não foi como estava esperando Porque o céu responde diferente Lembra daquele dia Lembra daquele dia Que como Elias Debaixo de um pedisimbro Você perdeu a morte Mas Deus mandou vir Porque o céu responde diferente Lembra daquele projeto Estava tudo certo Duvideu errado E você não entendeu Que tudo era Deus E mesmo em silêncio O céu te respondeu O céu responde diferente O céu responde diferente As circunstâncias dizem não Mas o céu responde sim Todos dizem vai morrer O céu responde vai viver O céu responde diferente O céu responde diferente Se o céu responde sim 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 Mas o céu se movimentou Se o céu responde sim Você pediu sim Você pediu a morte Mas Deus mandou vida Porque o céu responde diferente Eu estou toda arrepiada Deus está falando Lembra daquele projeto Estava tudo certo Estava tudo certo Estava tudo certo No fim deu errado E você não entendeu Que tudo era Deus Mas mesmo em silêncio O céu te respondeu O céu responde diferente O céu responde diferente As circunstâncias dizem não Mas o céu responde sim Todos dizem vai morrer Mas Deus responde vai viver O céu responde diferente O céu responde diferente Se o homem te desenganou infelizmente Mas o céu se movimentou E de repente O céu responde diferente O céu responde diferente O céu responde diferente Amor te vira vida O céu responde diferente Mostra a saída O céu responde diferente Mas é bem melhor O céu responde diferente Cante O céu responde diferente Do que imaginou O céu responde diferente Do que planejou O céu responde diferente Mas é bem melhor O céu responde diferente O céu responde O céu responde Olha a mandara da história Receba O céu responde diferente As circunstâncias dizem não Mas o céu responde sim Todos dizem vai morrer O céu responde vai viver O céu responde é diferente O céu responde diferente Esconde sim Ou seja bem melhor Se o amor muda E o céu está acontecendo E o céu responde sim Si o homem triunfa É diferente Amigos se esqueceram de mim Chorei, mas percebi Dá pra viver Já vi o alimento faltar E posso afirmar Dá pra viver Eu vi a porta não se abrir Doeu, mas percebi Dá pra viver Eu sei que tudo isso é importante Todo mundo busca quem aqui não quer Ter muitos amigos, faturas na mesa Portas abertas, qualquer um almejar Eu sei que é essencial Mas se me faltar, consigo suportar Mas sem Tua presença, Deus não dá Eu consigo viver longe da fama Eu consigo viver sem essa honra Mas sem Deus não dá Mas sem Deus não dá Dá pra sobreviver sem ter amigos E enfrentar a dor de um excluído Mas sem Deus não dá Mas sem Deus não dá Eu consigo viver sem os aplausos Eu consigo viver longe dos palcos Mas sem Deus, mas sem Deus Mas sem Deus não dá Mas sem Deus não dá Mas sem Deus não dá Não dá Não dá Não dá Sem Tua presença Sem Tua presença Vivo de fachada Sem Tua presença Não vale de nada Tanta influência Sem Tua presença Sem Tua presença Não vale de nada Eu consigo viver longe da fama Eu consigo viver sem essa honra Mas sem Deus não dá Mas sem Deus não dá Dá pra sobreviver sem ter amigos E enfrentar a dor de um excluído Mas sem Deus não dá Mas sem Deus não dá Eu consigo viver sem os aplausos Eu consigo viver longe dos palcos Mas sem Deus não dá Mas sem Deus não dá Mas sem Deus não dá Eu aprendi que tudo é passageiro Eu já sobrevivi sem ter dinheiro Mas sem Deus não dá 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 Não dá Não dá Sem Deus não dá O Senhor está dizendo pra alguém aqui nessa noite É tempo de voltar ao que você era antes É tempo de voltar ao seu relacionamento com o Senhor É tempo de restaurar as suas forças nele Eu sei que Deus parece estar calado Mas também sei que nas promessas desconfiado Agora é hora do meu Deus agir Eu sei que tudo parece pior pra você Mas também sei que o meu Deus tem algo melhor pra fazer Agora é tempo de se levantar E de repente alguém se levanta pra caluniar Ou se de repente alguém te olhou e disse Tu não vai chegar Tu não vai chegar Tem que renunciar esse sistema Mude o jeito de vestir Mude o jeito de falar Contigo agora Deus irá falar Tinha essência Tinha talento Tinha unção Tinha visão Agora onde está? Não deixa esse sistema te dominar Tinha essência Tinha essência Tinha talento Tinha unção Tinha visão Tinha visão E agora onde está? Não deixa esse sistema te dominar Volte a orar como você orava Volte a cantar como você cantava Se não cortar a lenha Não tem como fazer fogo Se não fizer o fogo A carne não se queimará Volte a orar como você orava Volte a pregar como você pregava Se não cortar a lenha Não tem como fazer fogo Se não tiver o fogo A carne não Não se queimará Tu tinha essência Tinha talento Tinha unção Tinha, agora onde você está? Eu acho que esse sistema já te dominou Tinha essência, tinha talento Tinha unção, tinha visão E agora onde está? Não deixa, não deixa esse sistema te dominar Volte a orar como você orava Volte a cantar como você cantava Se não cortar a lenha, não tem como fazer fogo E se não fizer o fogo, a carne não se queimará Volte a orar como você orava Volte a pregar como você pregava Se não cortar a lenha, não tem como fazer fogo Se não fizer o fogo, a carne não, não se queimará Volte a orar Volte a orar Volte a orar O meu Deus quer te usar Volte a orar Volte a orar Volte a orar Volte a cantar como você cantava Se não cortar a lenha, não tem como fazer fogo Se não fizer o fogo, a carne não se queimará Volte a orar como você orava Volte a pregar como você pregava Se não cortar a lenha, se não cortar a lenha, não tem como fazer fogo Se não fizer o fogo, a carne não, não se queimará Volte a orar Volte a cantar Volte a orar Volte a pregar Quando o tempo tem que você não entra no teu quarto e fala com Jesus Quem sabe sua oração era de quarenta minutos, uma hora Mas agora é só dois minutinhos pra Jesus E Jesus está dizendo pra você nessa noite Volte a orar Volte pra um lugar da intimidade com Deus Porque os grandes homens e mulheres de Deus venceram através do joelho Ei, o segredo está na tua oração Volte a orar como você orava Volte a ministrar como tu ministrava Se não cortar a lenha, não tem como fazer fogo Se não fizer o fogo, o pecado não vai queimar Volte a orar Volte a pregar Volte a cantar Volte a ministrar Volte 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 a orar Volte a pregar Volte a cantar Volte a ministrar Hoje Deus tem cura pro teu coração Descansa e espera Deus vai te curar hoje Eu sei o que se passa com você O que está machucando esse teu coração Filho, eu estou vendo Essa ferida que está doendo Não pense que eu vou te deixar assim Você clamou meu nome lá do alto Eu ouvi e vim curar Essa ferida que está fazendo você chorar E hoje eu vou curar você Filho, eu vou curar você Você não sabe, mas eu estou vendo Pois te conheço Pois te conheço, filho, também por dentro Tudo que se passa com você E hoje eu vou curar você Filho, eu vou curar você Filho, eu vou curar você Hoje eu vou curar as minhas mãos Nessa ferida que está em ti E só vai ficar a cicatriz Não pense que eu vou te deixar assim Você clamou meu nome lá do alto Eu ouvi e vim curar Essa ferida que está fazendo você chorar E hoje eu vou curar você Filho, eu vou curar você Filho, eu vou curar você Você não sabe, mas eu estou vendo Pois te conheço, filho, também por dentro Tudo que se passa com você E hoje eu vou curar você Recebe cura, recebe cura agora Filho, eu vou curar você Hoje eu vou curar você Hoje eu vou curar as minhas mãos Nessa ferida que está em ti E só vai ficar a cicatriz Porque eu conheço bem Porque eu conheço bem a sua vida Eu sei de tudo que você está passando Filho, eu estou te vendo E mesmo que pense que eu te abandonei Mas eu não abandono, filho meu E hoje eu vim curar você E hoje eu vou curar você Filho, eu vou curar você Filho, eu vou curar você Você não sabe, mas eu estou vendo Pois te conheço, filho, também por dentro Tudo que se passa com você E hoje eu vou curar você Curar você Filho, eu vou curar você Hoje eu vou colocar as minhas mãos Nessa ferida que está em ti E só vai ficar a cicatriz Não desista de orar A oração feita por um justo Pode muito em seus efeitos Por mais difícil que seja A oração é a base A oração é o segredo Tá achando que não vai dar conta, né? Tem sido dias de tensão Pois é É tanta pressão Que o coração não vê Como resolver essa situação Mas entenda uma coisa O primeiro passo é me escutar O segundo é só em me confiar A partir daí as coisas já começam A clarear E na oração eu te dou o direção No lugar secreto eu derramo um som Ninguém te detém Enquanto teu joelho estiver no chão É que você sabe Enquanto desce Você chora Enquanto isso também cresce Não desista de orar Diga Não desista de orar É que você colhe o que planta Hoje tu semeia e amanhã tu canta Não desista de orar Não desista de orar Romanos 12, 12 Alegrai-nos na esperança Sede pacientes na tribulação Perseverai na oração O primeiro passo é me escutar O segundo é só em me confiar A partir daí as coisas já começam A clarear E na oração eu te dou o direção No lugar secreto eu derramo um som Ninguém te detém Enquanto teu joelho estiver no chão É que você sabe Enquanto desce Você chora Enquanto isso também cresce Não desista Não desista Não desista de orar É que você colhe o que planta Hoje tu semeia e amanhã tu canta Não desista Não desista de orar Não desista de orar Não desista de orar Não desista de orar Aleluia Glória Glória a Deus Eu já posso ouvir Lágrimas de adoração O teu clamor subiu até o trão Moveu meu coração Meu filho Eu não resisto Ele não resiste Eu não resisto A oração de um servo que é fiel Como um perfume ela chega até o céu Eu não resisto Ele não resiste quando você ora Eu não resisto Eu não resisto É que você sabe Enquanto desce Você chora Enquanto isso também cresce Não desista de orar Não desista de orar É que você colhe o que planta Hoje tu semeia Mas amanhã tu canta Não desista de orar Não desista de orar Não desista de orar A Bíblia conta a história de uma miúda Que ela ia até a porta do juiz Dizendo faz-me justiça contra o meu adversário Mas a Bíblia diz que por um tempo Aquele juiz não quis resolver a causa daquela mulher Mas uma vez ele disse consigo Ainda que eu não temo a Deus E nem respeito homem algum Todavia como essa viúva me molesta Eu hei de fazê-lhe justiça Você ouviu o que disse o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos Que clamam a ele dia e noite Digo busquei a depressa Ele fará justiça por você Então não desista Não desista de orar Não desista É que você sobe Enquanto desce Você chora Pode chorar na presença dele Ele está aqui É que você colhe o que planta Hoje tu semeia e amanhã tu canta Não desista Aleluia Não desista Quem sabe você já até pensou em desistir de orar pelo marido Pelo filho Que está no mundo das drogas Quem sabe você deixou de orar E tem muito tempo que você não entra no teu quarto e não fala com Jesus Mas ele está dizendo pra você Não desista Não desista de orar Não desista de clamar Não desista de suplicar Não desista de clamar Não desista de clamar É que você colhe o que planta Hoje tu semeia e amanhã Não existe a terra Não existe a terra Por mim eu parava agora O cansaço me atingiu Eu desacelerei O ânimo em mim sumiu E eu parei Parei pra respirar um pouco E não desisti Mas mesmo assim Por mim eu parava agora Meu coração entrou em alerta Ficou exausto Eu sinto medo que me aperta E me deixa assustado Por mim eu já teria tempos Parado Mas toda vez Que eu tô cansado Jesus me abastece Me deixa claro Que Ele não quer Que Ele não quer Me ver prostrado É difícil É difícil Qualquer recurso Qualquer recurso Me aliviando Me deixando mais seguro E toda vez E toda vez que eu quero parar Ele aparece Ele aparece Ele aparece pra me fazer avançar Foi por causa Foi por causa dEle que eu ainda Continuo a lutar Por causa de Jesus Por causa de Jesus Que sempre me conduz Eu sei Que eu chego lá Por causa de Jesus Porque quando eu não dê conta Ele vai me ajudar Mas toda vez que eu tô cansado Jesus me abastece Jesus me abastece Me deixa claro Que Ele não quer Me ver prostrado É difícil Cansativo Mas Ele tá lado a lado Me enviando Qualquer recurso Me aliviando Me deixando mais seguro E toda vez Que eu quero parar Ele aparece Ele aparece Pra me fazer avançar Por mim Eu já teria Desistido Mas por Ele Eu chego lá Foi por causa dEle Que eu ainda Não parei Nem desisti Foi por causa dEle Que eu me levantei E decidi seguir E é por causa dEle Que eu ainda Continuo a lutar Por causa de Jesus Que sempre me conduz Eu sei Que eu chego lá Porque quando eu não dê conta Ele vai me ajudar Foi por causa dEle Que eu não parei Foi por causa dEle Que eu não desisti É por causa dEle É por causa dEle Que eu estou aqui Dizendo que É por causa dEle É por causa dEle É por causa dEle É por causa dEle Que eu não parei É por causa dEle Que eu não desisti É por causa dEle Que eu estou aqui Dizendo que É por causa dEle É por causa dEle É por causa dEle Que eu ainda É por causa dEle Que eu não parei Que eu não desisti Foi por causa dEle Que eu não desisti Que eu me levantei E decidi seguir E é por causa dEle que eu ainda continuo a lutar Por causa de Jesus que sempre me conduz Eu sei que eu chego lá Porque quando eu não der conta Ele vai me ajudar Ele vai me ajudar, Ele vai me ajudar Ele vai te ajudar Podem todos te deixar Eu jamais vou te esquecer E se de mim se afastar Eu vou atrás de você Entenda filha, eu sou o teu pai Eu sei o que é melhor pra ti Eu sei que podes questionar Não entender meu agir Mas se eu te provo é porque eu te amo Saiba que nunca saio dos meus planos Eu te escolhi antes do ventre da tua mãe Eu te fiz promessas Eu te fiz promessas Você pra mim vale mais do que eu ouro Eu dei por ti meu sangue precioso E não abro mão do que tu és pra mim Meu filho Só quero te fazer feliz Podem todos te deixar E eu jamais vou te esquecer E se de mim se afastar Eu vou atrás de você Entenda filha, eu sou o teu pai Eu sei o que é melhor pra ti Eu sei que podes questionar Não entender meu agir Mas se eu te provo é porque eu te amo Saiba que nunca saio dos meus planos Eu te escolhi antes do ventre da sua mãe Eu te fiz promessas Eu te fiz promessas Você pra mim vale mais do que eu ouro Eu te dou por ti meu sangue precioso E não abro mão do que tu és pra mim Meu filho Só quero te fazer feliz Só quero te fazer feliz Te fazer feliz Quantas vezes eu perguntei pra Deus Porque ainda não aconteceu Tudo que ele me prometeu Cansado e desanimado O tempo de espera tem me preocupado Eu olho ao redor e penso que é em vão E quase que essa dor roubar minha adoração Mas a tua palavra diz Que seus pensamentos são maiores Maiores e maiores Nem maiores que os meus A tua palavra diz Que os seus caminhos são maiores Maiores e maiores Vim maiores que os meus Vim maiores que os meus Pois tu olhas o vento E diz que isso é treinamento Tu veis o bravo mar E diz que isso é chão pra você caminhar Tu percebis a guerra E diz que eu nem preciso lutar Pois tu mesmo lutarás por mim Tu mesmo lutarás por mim A tua palavra diz Que seus pensamentos são maiores Maiores e maiores Bem maiores que os meus A tua palavra diz Que os seus caminhos são maiores Maiores e maiores Bem maiores que os meus Deus me lembram Deus me lembram quando eles eu Não se desesperou quando a guerra chegou Ele não viu pelos olhos normais Ele viu pelos espirituais O exército chegou O exército chegou Ele viu além daquela dor Faz-me ver além dessa situação Sei que nunca me abandonou 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 Maiores e maiores Bem maiores que os meus A tua palavra diz Que os seus caminhos são maiores Maiores e maiores Bem maiores que os meus Sei que nunca me abandonou Sei que nunca me abandonou Sei que nunca me abandonou Faz-me ver além dessa dor Sei que nunca me abandonou Sei que nunca me abandonou Sei que nunca me abandonou Faz-me ver além dessa dor Eu creio nessa palavra sobre as nossas vidas Eu também creio O céu responde diferente Ele responde diferente Não foi do jeito que arquitetou Não foi da forma que tanto esperou Você fez os teus planos Mas o céu responde diferente Planejou, colocou no papel Todos os teus planos Mas não foi como estava esperando Porque o céu responde diferente Lembra daquele dia que como Elias Debaixo de um pedicilmo você perdeu a morte Mas Deus mandou vir Porque o céu responde diferente Lembra daquele projeto Estava tudo certo Duvideu errado e você não entendeu Que tudo era Deus E mesmo em silêncio o céu te respondeu O céu responde diferente O céu responde diferente As circunstâncias dizem não Mas o céu responde sim Todos dizem vai morrer O céu responde vai viver O céu responde diferente O céu responde diferente O céu responde diferente Se o homem te desenganou infelizmente Mas o céu se movimentou E de repente O céu responde diferente Eu estou toda arrepiada Se o homem te desenganou infelizmente Se o homem te desenganou infelizmente Estava tudo certo Estava tudo certo Estava tudo certo No fim deu errado E você não entendeu Que tudo era Deus Mas mesmo em silêncio o céu te respondeu Recebe O céu responde diferente Aleluia O céu responde diferente As circunstâncias dizem não Mas o céu responde sim Todos dizem vai morrer Mas Deus responde vai viver O céu responde diferente O céu responde diferente O céu responde diferente Se o homem te desenganou infelizmente Mas o céu se movimentou E de repente O céu responde diferente O céu responde diferente O céu responde diferente Amor te vira vida O céu responde diferente Mostra a saída O céu responde diferente Mas é bem melhor O céu responde diferente Conte O céu responde diferente Do que imaginou O céu responde diferente Do que planejou O céu responde diferente Mas é bem melhor O céu responde diferente O céu responde O céu responde Ou já mandará Lá sorria Receba O céu responde diferente Ei As circunstâncias dizem não Mas o céu responde sim Todos dizem vai morrer O céu responde O céu responde Vai viver O céu responde É diferente O céu responde diferente O céu responde diferente Esconde sim O céu responde diferente O céu responde diferente Receba essa palavra pra onde você estiver Meu querido O céu responde diferente É diferente Boa noite! Angústia bate forte aí dentro do seu peito Você tenta enxergar a solução e não ver jeito Agora senta pra me ouvir Batalhas e dificuldades bem maiores Você já venceu Foram provas tão difíceis que hoje chega até dizer Não entendo como foi que eu venci A verdade é que existe um mistério aí dentro Uma força que excede o entendimento A razão pra ter chegado até aqui Tem alguém que esteve do seu lado em toda trajetória Alguém que conhece até o fim da história E me trouxe até aqui pra te dizer Lembra quando estava por um fio pra desistir E quando faltou isso aqui pra você cair E mesmo assim você tentou mais uma vez Era a mão de Deus Era a mão de Deus Segurando a sua mão pra não cair Você não veio até aqui pra desistir Então não tem porquê chorar Vou te assorir Era a mão de Deus e vai ser sempre assim A verdade é que existe um mistério aí dentro Uma força que excede o entendimento A razão pra ter chegado até aqui Tem alguém que esteve do seu lado em toda trajetória Alguém que conhece até o fim da história E me trouxe até aqui pra te dizer Lembra quando estava por um fio pra desistir E quando faltou isso aqui pra você cair E mesmo assim você tentou mais uma vez Era a mão de Deus Era a mão de Deus Segurando a sua mão pra não cair Você não veio até aqui pra desistir Então não tem porquê chorar Volte a sorrir Era a mão de Deus e vai ser sempre assim Era a mão de Deus E vai ser sempre assim Na tristeza ou na alegria Era a mão de Deus E vai ser sempre assim Na tempestade ou na bonança Era a mão de Deus Era a mão de Deus Contigo até o fim Lembra quando estava por um fio pra desistir E quando faltou isso aqui pra você cair E mesmo assim você tentou mais uma vez Era a mão de Deus Era a mão de Deus Segurando a sua mão pra não cair Você não veio até aqui pra desistir Então não tem porquê chorar Volte a sorrir Era a mão de Deus e vai ser sempre assim É a mão de Deus É a mão de Deus e vai ser sempre assim Quantas vezes eu perguntei pra Deus Porque ainda não aconteceu Tudo que Ele me prometeu Cansado e desanimado O tempo de espera tem me preocupado Eu olho ao redor e penso que é em vão E quase que essa dor roubar minha adoração Mas a tua palavra diz Que seus pensamentos são maiores Maiores e maiores Nem maiores que os meus A tua palavra diz Que os seus caminhos são maiores Maiores e maiores Vim maiores que os meus Vim maiores que os meus Pois tu olhas o vento E diz que isso é treinamento E diz que isso é treinamento Tu fez o bravo mar E diz que isso é chão pra você caminhar Tu percebis a guerra E diz que eu nem preciso lutar Pois tu mesmo lutarás por mim Tu mesmo lutarás por mim A tua palavra diz Que seus pensamentos são maiores Maiores e maiores Bem maiores que os meus A tua palavra diz Que os seus caminhos são maiores Maiores e maiores Bem maiores que os meus Deus me lembram Quando Eliseu Não se desesperou Quando a terra chegou Ele não viu Pelos olhos normais Ele viu Pelos espirituais O exército O exército enxergou Ele viu Além daquela dor Faz-me ver além dessa situação Sei que nunca me abandonou 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 Faz-me ver além dessa situação Faz-me ver além dessa situação A tua palavra diz Que seus pensamentos são maiores Maiores e maiores Bem maiores que os meus A tua palavra diz Que os seus caminhos são maiores Maiores e maiores Maiores e maiores Bem maiores que os meus Sei que nunca me abandonou Sei que nunca me abandonou Sei que nunca me abandonou Faz-me ver além dessa dor Sei que nunca me abandonou 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 Faz-me ver além dessa dor Amigos se esqueceram de mim Chorei mas percebi Dá pra viver Dá pra viver Dá pra viver Eu sei que nunca me abandonou Amigos Faturas na mesa Portas abertas Qualquer um almeja Eu sei que é essencial Mas se me faltar consigo suportar Mas sem tua presença Deus, não dá Eu consigo viver longe da fama Eu consigo viver sem essa honra Mas sem Deus não dá Mas sem Deus não dá Dá pra sobreviver sem ter amigos E enfrentar a dor de um excluído Mas sem Deus não dá Mas sem Deus não dá Eu consigo viver sem os aplausos Eu consigo viver longe dos palcos Mas sem Deus não dá Mas sem Deus não dá Eu aprendi que tudo é passageiro Eu já sobrevivi sem ter dinheiro Mas sem Deus não dá Mas sem Deus não dá Não dá Não dá Do que adianta ter o mundo inteiro Sem Tua presença Vivo de fachada De que adianta tanta influência Sem Tua presença Não vale de nada De que adianta ter o mundo inteiro Sem Tua presença Vivo de fachada De que adianta ter o mundo inteiro Sem Tua presença Não vale de fachada Não vale de nada Eu consigo viver longe da fama Eu consigo viver sem essa honra Mas sem Deus não dá Mas sem Deus não dá Dá pra sobreviver sem ter amigos E enfrentar adulto e um excluído Mas sem Deus não dá Mas sem Deus não dá Eu consigo viver sem os aplausos Eu consigo viver longe dos palcos Mas sem Deus não dá Mas sem Deus não dá Eu aprendi que tudo é passageiro Eu já sobrevivi sem ter dinheiro Mas sem Deus não dá Mas sem Deus não dá Não dá Sem Deus não dá Não dá, não dá Sem Deus não dá Tem dias Que a angústia bate forte aí dentro do seu peito Você tenta enxergar a solução e não vê jeito Agora senta pra me ouvir Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu Foram provas tão difíceis que hoje chega até dizer Não entendo como foi que eu venci A verdade é que existe um mistério aí dentro Uma força que excede o entendimento A razão pra ter chegado até aqui Tem alguém que esteve do seu lado em toda trajetória Alguém que conhece até o fim da história E me trouxe até aqui pra te dizer Lembra quando estava por um fio pra desistir E quando faltou isso aqui pra você cair E mesmo assim você tentou mais uma vez Era a mão de Deus Era a mão de Deus Segurando a sua mão pra não cair Você não veio até aqui pra desistir Então não tem porquê chorar Vou te assorir Era a mão de Deus E vai ser sempre assim A verdade é que existe um mistério aí dentro Uma força que excede o entendimento A razão pra ter chegado até aqui Tem alguém que esteve do seu lado em toda trajetória Alguém que conhece até o fim da história E me trouxe até aqui pra te dizer Lembra quando estava por um fio pra desistir E quando faltou isso aqui pra você cair E mesmo assim você tentou mais uma vez Era a mão de Deus Era a mão de Deus Segurando a sua mão pra não cair Você não veio até aqui pra desistir Então não tem porquê chorar Volte a sorrir Era a mão de Deus E vai ser sempre assim Era a mão de Deus E vai ser sempre assim Na tristeza ou na alegria Era a mão de Deus E vai ser sempre assim Na tempestade ou na bonança Era a mão de Deus Era a mão de Deus Contigo até o fim Lembra quando estava por um fio pra desistir E quando faltou isso aqui pra você cair E mesmo assim você tentou Mais uma vez Mais uma vez Era a mão de Deus Era a mão de Deus Segurando a sua mão pra não cair Você não veio até aqui pra desistir Então não tem porquê chorar Volte a sorrir Era a mão de Deus E vai ser sempre assim É a mão de Deus E vai ser sempre assim Podem todos te deixar Eu jamais vou te esquecer E se de mim se afastar Eu vou atrás de você Entenda filha eu sou teu pai Eu sei o que é melhor pra ti Eu sei que podes questionar Não entender meu agir Mas se eu te provo É porque eu te amo Saiba que nunca saio dos meus planos Eu te escolhi antes do ventre da tua mãe Eu te fiz promessas Eu te fiz promessas Você pra mim vale mais do que eu ouro Eu dei por ti meu sangue precioso E não abro mão do que tu és pra mim Meu filho Só quero te fazer feliz Podem todos te deixar E eu jamais vou te esquecer E se de mim se afastar Eu vou atrás de você Entenda filha eu sou teu pai Eu sei o que é melhor pra ti Eu sei que podes questionar Não entender meu agir Mas se eu te provo É porque eu te amo Saibas que nunca saio dos meus planos Eu te escolhi antes do ventre da sua mãe Eu te fiz promessas Eu te fiz promessas Eu te fiz promessas Você pra mim vale mais do que eu ouro Eu dei por ti meu sangue precioso E não abro mão do que tu és pra mim Meu filho Só quero te fazer feliz Te fazer feliz Te fazer feliz Amém